Um coração quente Feito um vendaval em mim Varreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz